O suspeito de matar a golpe de faca e Delbrande Marcelo de Almeida, de 64 anos, no último dia 17, em um bar no distrito de Isidolândia, em Alta Floresta do Oeste, acabou preso. Ademir Ferreira da Silva, de 49 anos, estava à margem de uma estrada vicinal na tentativa de conseguir uma carona. Foi quando passavam populares pelo local e o reconheceram. Acabaram imobilizando o indivíduo e entregaram a polícia. Ademir foi conduzido à delegacia da cidade, onde foi ouvido e agora fica à disposição da justiça.